Fala rapaziada, tudo beleza? Tô aqui de novo pra falar sobre Pluto TV. Essa danada que tá aqui do meu lado, muita gente tá adorando, principalmente porque você não precisa coçar o bolso pra assistir ela, é só baixar no aplicativo de tablet, de celular, Fire Stick, de TV Box, na sua própria televisão vai ter Pluto TV. E hoje eu vou mostrar a grade de canais, começando do canal inicial até o último, são mais de 100 canais pra você acompanhar Pluto TV. E eu vou falando um pouco de cada canal, assistir um bom tempo cada canal da Pluto TV pra poder explicar quais canais são interessantes de você assistir e quais às vezes nem vale a pena. Porém, alerto aqui pra você, às vezes o que é interessante pra mim não é interessante pra você. Então eu sugiro você baixar a Pluto TV, começa logo a assistir. E cada dia ela vai colocando mais e mais canais, às vezes tira alguns, volta outros. Tem conteúdo de anime, tem conteúdo de comédia, tem conteúdo de romance, conteúdo de drama, conteúdo de ação, muito conteúdo de ação. Então eu vou mostrar a minha TV agora e aí eu vou falando aos poucos de cada canal. Vamos lá pra TV! Então pessoal, aqui na minha TV já baixei Pluto TV aqui na minha TV Box, né? Como eu falei, você pode baixar na sua TV Box Android, Fire Stick ou em qualquer outro tipo de TV. Você vai estar disponível Pluto TV. E a minha intenção hoje é mostrar a guia de canais. Então o canal número 1 não tem nada, é só a guia de canais. Eu quero lembrar pra vocês o seguinte, ele não começa nos canais assim, 1, 2, 3, 4, não segue essa ordem. Às vezes entra e sai canais. Mas tem mais de 100 canais, se eu não me engano são 110 canais que a Pluto TV tem aqui. E eu vou falar rapidamente um pouquinho de cada canal. Então o primeiro aqui que a gente tem, o número 52, é o canal Cine Sucessos. O que é que vai passar no Cine Sucessos? Como o nome já diz, vai ser os melhores filmes que tem no catálogo da Pluto TV. Então aqui sempre vai estar passando filme interessante, né? Tá passando tudo por justiça e aprisionados. Lembrando pessoal, que se você não quiser assistir, pegar o filme pela metade, que você vê aqui na barrinha, ó. Essa barrinha quer dizer que o filme já tá passando, né? Você pode pular na frente e tem ali, assista agora. É só você clicar em OK e você vai assistir. E você pode ir também lá na aba de sob demanda aqui em cima. E procurar por esse filme, que provavelmente vai ter esse filme também no catálogo da Pluto TV. Então o primeiro canal é Cine Sucessos. São os filmes mais assistidos, os melhores, se não me engano. Aqui embaixo você vai ter dois canais bem parecidos, que é Filmes de Ação, Pluto. Que é Pluto Filmes Ação e Adrenalina Frizoni. São dois canais de filmes de ação. Então pra quem gosta de ação, canal 56 e 58 da Pluto TV. Embaixo vai ter dois de comédia, que é o Cine Comédia, né? Comédia Simples. E o Cine Comédia Romântica, que é aquele canal que vai ter as comédiasinhas Água com Açúcar, pra você assistir com a namorada, com a esposa. Muito legal. Então pra quem gosta de comédia, canal 60 e 61. Vamos descer. Cine e drama, o que acontece aqui? Aqui são filmes de drama. Eu particularmente gosto bastante, né? O Ilusionista, Match Point, são filmes muito interessantes de se assistir. Pra mim, eu mesmo, como gosto pessoal, é o canal que eu mais gosto de cinema do Pluto TV. Canal número 63. E embaixo é Pluto Filme L.E. Esse aqui já é filmes cult. Ou seja, são aqueles filmes bons, né? Porém que são escondidos, não são filmes de Hollywood, não são filmes muito conhecidos. É filme pra quem é cinéfilo mesmo. Descendo, mais um de romance, né? Cine e romance. Se você perceber, tem comédia romântica e um específico de romance. Então esse aqui não vai ser comédia romântica, vai ser de romance mesmo. Tá bem bom pra assistir com a namorada, namorada, esposa, marido. Bem legal. Aqui embaixo, no cine e romance, vai ser o Pluto Filmes de Suspense. Então pra quem gosta daquele clima mais, né? Misterioso, vai ser o canal 69. E abaixo, um que eu não gosto muito, que é o filme de cine de terror, né? O Pluto Cine de Terror. Que vai ter a parte de filme de terror. Então se você gosta, o canal 72 da Pluto, filme de terror. Vamos descer. Ficção científica, aí já eu gosto bastante, né? Tem muito filme interessante aqui, Missão em Marte, Maligna. Tudo que eu tenho que lembrar é que se você tá aqui na guia de canais, você tá sujeito a assistir o filme, pegando o filme pela metade, né? Como se ele tivesse um telecine, né? No telecine é assim, você entra no telecine e tá passando o filme. Mas você pode também ir sob demanda. É legal pra quem gosta de deixar passando na TV, né? Então eu acho interessante também essa ideia da Pluto TV deixar como se fosse uma grade de canais. O 81 também é um que eu gosto bastante. Eu adoro filme nacional. Então aqui tá passando Dona Flor e Seus Dois Maridos. E tudo que Deus criou vem depois. Lembrando que essa guia de canais, ela não vai muito pra frente, ó, turma. Ela só vai até o segundo filme. Depois de filmes nacionais, número 85. Então cine clássicos. Então vai ser filmes que já são clássicos, né? Que passaram há muito tempo. Daquela de 70, daquela de 80. Top Secret. Já assisti esses dias esse filme. É uma comédia muito engraçada. E embaixo, Cine Família encerrando a parte dos cinemas da Pluto TV, né? Cine Família vai ter todo aquele filme. Aqueles filmes, né? Filme de cachorro, filme de Natal. Filme pra assistir realmente com a família, com a criançada. Muito legal. Então, encerrou a parte dos filmes. Agora a gente vai pra uma parte bem legal que é a parte da Paramount. Como vocês sabem, Pluto TV é da Paramount. Que tem também a Paramount Plus. E eles disponibilizam algumas coisas aqui dentro do catálogo da Pluto TV, ó. De férias com o Ex-Brasil, por exemplo. Rio Shore. E vai ter mais coisas aqui. Sempre passando com a qualidade Paramount Plus. Beleza? Então essa parte exclusiva da Paramount é o canal 100. Vamos chegar agora a partir do número 101. É a parte de entretenimento. Então essa primeira parte aqui são Pluto TV séries. São séries escolhidas, né? A dedo pra passar aqui. Depois, Night Shift. É um canal só dessa mesma série. Então a partir de agora que você vai ter canais exclusivos de algumas séries. O 104 só vai passar A Feiticeira. É uma série da década de 60. Muito legal também. E também Dine é um gênio. Esses três canais são específicos dessa série. Embaixo, Pluto TV Retro, que é de séries retrô, né? A Feiticeira. O Vigilante Rodoviário é uma série bem antiga. Se eu não me engano é da década de 60, tá? Os Três Patetas, em preto e branco. Só dos Três Patetas. E aqui Arnold, que é uma série que passou também na Globo há muito tempo atrás. Década de 80, se eu não me engano. É muito legal também. É uma série de comédia. Aqui esse canal, Ed Sullivan Show, é um canal dos Estados Unidos. Que é tipo como se fosse o Faustão de lá na década de 70. Que trazia vários cantores. Então, assim, você vai ver muitos clássicos do rock aqui. Por exemplo, Ed Sullivan Rock and Roll Clássica. Esses dias eu assisti uma apresentação do Rolling Stones, né? Nesse canal aqui. Que eu nunca tinha visto no YouTube. Então, tem coisa bacana também pra quem quer ver música. Então, essa parte aqui pra quem gosta das músicas antigas. Muito bacana. Aqui, O Homem que Veio do Céu. É uma série também, né? Uma série, O Homem que Veio do Céu. É só dessa série. E aqui a gente vê em quê? Pluto TV Cultura, né? É o mesmo canal que a gente assiste da TV Cultura. Roda Viva, Provoca. O mesmo canal da Rede TV que tem, aberto. O canal da UOL, né? Que tem muita coisa interessante. Tem jornal. O canal da Jovem Pan. Programa Pânico. Vai ter também Pingos nos Is. Pra quem gosta da Jovem Pan. Tem aqui na ProTV. Rede Record. Dispensa apresentação. E esse Nozei Scandalos. É um canal de programas americanos. Que são tipo aquele Casos de Família. Da Márcia Goldsmith aqui no Brasil. Então, vão ser programas americanos só naquele estilo, né? De Casos de Família. Que tem escândalo. Tem briga. Meio que o Ratinho. Lembra quando era o Ratinho? Vamos passar. Por isso que é bom você ver esse vídeo aqui. Que eu tô explicando cada canal pra você não passar batido. Batplut TV vai ter a temática voltada pra produções americanas do público afrodescendente, né? Mas é justamente o canal afro-americano. Bang, Mary Jane e Bat também é uma série, né? Também voltada pro público afrodescendente, né? E aqui vem a parte das MTV. Primeiro a MTV normal, né? Que passa. Os reality shows. MTV que vai ter com o Waze, né? Vai ter sempre esse programa. Tem gente que adora esse programa de férias com o Waze. Aqui um programa parecido. Só que lá da gringa, né? Dos Estados Unidos. Are You The One? Então é você o escolhido, né? Então deve ser engraçado. Eu não assisti esse. Já tá acabando, né? Faltam 13 minutos pra acabar esse. Outro programa da MTV. Jovens Mães. Então nesse canal só vai ter isso. Nesse canal 162 vai ter só esse tipo de programa. Tipo Acapulco Chora. É parecido também com o de férias com o Waze. Catfish, né? Vai ter a mesma coisa também. Programa de relacionamento. Younger. É uma comédia, né? Só o canal só dessa comédia. E aqui vai ter Nick Teen. Outro canal interessante pra galerinha que gosta de desenho, né? Nick, canal com a qualidade Nick Lodeon, né? Nick Teen, em vez de ser muito pra criança, é pra galera adolescente. Quem nem quer? É um programa que passava muito na SBT, se eu não me engano. Era na Bandeirantes. É também interessante. iCarly. Quem não lembra de iCarly, ó? Um canal só exclusivo de iCarly. E embaixo, um canal exclusivo de Masterchef. Então, vamos ver o vídeo tá ficando longo. Não esquece de dar like. Curte aí. Se você achar que tá muito demorado, bota um pouquinho mais acelerado, passa pra frente. Mas o intuito é mostrar todos os canais mesmo, tá certo? Aqui vem os canais de notícias. CBS News, Euronews, em português, mas é português de Portugal, e esse é ao vivo. E Record News. Então, você tem de notícias esses três canais. Vamos pra curiosidades. Documentário Quebrando o Tabu. Aqui, realmente, são temas polêmicos, né? Muito interessante. Master of Luz é um canal só de mágica. Olha que legal. Pro TV tem um canal só de mágica. Mistérios. Pluto Mistérios aqui vai ter. Caçadores de Oves. São aqueles programas que tem mistérios, assim, que ninguém conhece e tal. O desconhecido, né? Assombrações. Eu não gosto. Já falei, não gosto. Terror não gosto disso aqui também. Mas tem muita gente que gosta, tá certo? Sobre assombrações e tal. Pronto Socorro são aqueles programas que tem, né? Da emergência, da saúde. Minha obsessão favorita é ter aqueles programas estilo acumuladores, né? As pessoas que acumulam, compulsão, compulsão alimentar. Acho legal. Aqui também, Pluto Vida Real também é parecido. Tem também programas sobre polícia, acumuladores. Aqui um canal exclusivo de natureza. Muito interessante. Parecido com o National Geographic. Paisagens. Esse canal também é interessante. É só paisagem. Você abre a tela aqui. É só filmando paisagem. Paisagens bonitas. Pra dar uma tranquilidade. Tem lareira, né? Uma lareira, um fogo pegando. Depois vocês passam aqui. É um canal bem interessante. O Encantador de Cães. É um canal exclusivo pra esse programa. Turbo é da temática de automobilismo. Legal. Canal documentários da Pluto. Eu gosto muito desse também. Interessante. Memórias do Front. Rei da Munganga. Só documentário. E esse Smithsonian Channel também. É um canal documentário muito bom, viu? A Pluto TV tem coisa bacana. Vocês acham que não tem. Mas tem muita coisa legal. Tô mostrando aqui quantos canais tem. Aqui são os canais de investigação. Pluto investigação. Os arquivos do FBI. E Mistérios Sem Solução. Eu gosto um pouquinho. De vez em quando eu assisto também. E aqui vemos a parte de anime, né? Anime, Pluto. Vai ter alguma coisa aqui. Anime em ação. Naruto. Vai ter Naruto. Death Note. Vai ter um canal exclusivo de Naruto. Vai ter um canal de Death Note. Vai ter de Beyblade. E olha aqui. One Piece. Pra quem gosta. E aqui também a parte de Tokusato. Quer aquele Shaspion, Changeman, Black Kamen Rider. Se vocês gostarem aqui. Geek Tech também. Eu gosto muito disso aqui. Que é programa sobre ciência. Tem coisa sobre nerd, né? Que hoje não fala mais nerd. É o Geek, né? Nostalgia, curiosidade. Interessante. Ubisoft. Esse canal aqui é só sobre games, viu? Pra quem gosta de games. É muito legal. Pluto, Ubisoft. Vamos pra parte de esportes. Tem parte de esportes aqui também. Pluto Esportes. E uma parte do Fuel TV. Que é skate, surf, snowboarding. Também pra quem gosta de esporte radical. Mais comédia. Então, Feio Alarme. É parecido com as cacetadas do Faustão. Só passa isso. Aqui um canal só de animal. Ó, animal sem roteiro. Com certeza é só filme de animal. Desenho de animal. Essas coisas. Apaixonados por bichinhos. Esse canal, comédia, né? Exclusivo pra comédia. Aqui é um exclusivo pra essa série aqui. Que eu não sei nem falar o nome. Shit Creek. Culpa do Cabral. Também tem aqui um canal exclusivo pra ele. Eu adoro o Culpa do Cabral. Comédia e Centro tem várias coisas de stand-up. Um canal exclusivo de surf park, se você gosta. E também um canal exclusivo para portas dos fundos. Que legal, hein? Estilo de vida. Vai ser aquela parte que tem culinária. Né? Então, esse estilo de vida aqui é parte sobre cidades. Tem Masterchef. Esse Kei Furi é comida coreana. Coreana e oriental. É muito legal aqui. Tem sempre alguém fazendo uma culinária diferenciada. Tastemade Brasil. Também um canal de culinária. Fashion Stream é um canal de moda. E Fitness é um canal de exercício físico. Olha quanta coisa interessante tem na ProTV. Eu estou há quase 10 minutos. Ou mais de 10 minutos. Só mostrando os canais. Parte de infantil, lógico. Pra crianças mesmo, né? Baby Fist. Esse canal é pra criança bem pequena. Júnior já é criança um pouquinho maior, né? Nick Júnior também. As Pistas de Blue. Cocoricó. Rei do Infantil. Turma da Mônica. Kids. Ode e as Baratas. Bob Esponja. O canal só de Bob Esponja. Os Padrinhos Mágicos. Os Padrinhos Mágicos. Nick Clássico, né? Que é aquele Nick Loden. A Vida Moderna de Roco. Hilgrids. Rock Power. E as Aventuras de Action Infantil. Vamos pras músicas. Shows, ó. Aqui tem vários shows interessantes, né? E tem um canal exclusivo de karaokê. Aqui também. Biggest Pop. É um programa da MTV de música. E também MTV Spank New. É também um canal da MTV. E aí encerra todos os canais da Plutv. Se você teve paciência pra chegar até o final aqui. Se você gostou. Dá um like, né? Se inscreve no canal aí. Ativa o sininho de notificações. Eu sei que esse vídeo ficou grande. Mas é um vídeo que eu gostaria de mostrar todos os canais aqui da nossa querida Plutv. Baixa logo o Plutv aí. Forte abraço e valeu! Tchau, 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 tchau.